Neste vídeo falaremos de um outro projeto em andamento na Marinha do Brasil em parceria com uma empresa da França. Quando se fala em Brasil e França na área militar, logo vem em mente a parceria estratégica das duas nações para o programa ProSub. O programa está dando origem à construção de quatro submarinos diesel elétrico e um submarino nuclear. Porém, o outro programa conjunto com a indústria bélica francesa começou lá atrás e ainda está em andamento no Brasil. O projeto dos patrulhas Vigilante 400 CL-54 em operação e ainda em construção na Marinha do Brasil foi desenvolvido pela francesa Construções Normandie, empresa especializada em construções de embarcações de pequeno porte. O projeto Classe P400 deram origem na França a embarcações patrulhas de 500 toneladas para a Marinha local, sendo as mesmas vendidas para outras marinhas, sendo elas a do Brasil, a Marinha do Quenia e a Marinha de Gabão. O projeto francês Vigilante 400 CL-54 foi repassado para o projeto de patrulha da Marinha do Brasil em meados de 2006, com as embarcações sendo construídas nos estaleiros brasileiros de Ináce e no estaleiro Ilha. No Brasil o projeto recebeu um nome brasileiro, Projeto Patrulha da Classe Macaé. O estaleiro Ináce construiu as duas primeiras embarcações, com as outras duas ficando a serviço do estaleiro Ilha. Aí veio o problema, o estaleiro Ilha declarou falência não terminando as embarcações já começadas. Dessa forma não houve mais contrato de construção e hoje o projeto Vigilante 400 CL-55 vem sendo concluído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!